E aí essa galera, e aí essa galera, a Jeff's Crazy aqui com mais um vídeo chave moleque Mano, se você tá chegando agora no canal, se inscreve aí nessa bagaça, a Jeff's Crazy aqui no Pernambuco, que tamo junto Hoje tamo aqui Tentando andar uns graus de lombada Não sai também, muito pesado Quando vem carro atrás eu não gosto Mas não esquece também de deixar seu like, é muito importante, beleza? Quero iniciar também mandando um salve também pra Leonardo 139, tamo junto Tem um salve aqui perto de um moro, tamo junto Tem coisa aqui em Recife, vamos pegar cachangão agora Trânsito paradão, velho Mano, é incrível como nem de bike os caras gostam de ir no gaceta, velho Nem de bike os caras gostam de ir no gaceta, velho Nem de bike os caras gostam de ir no gaceta E aí 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 Tô pegando o vácuo do ônibus. Sim, mano, não sei se vocês perceberam também, eu ajeitei aquela zoadinha que tava na bike. Tava aparecendo na bike velha. Foi? Que é isso? Foi mal. Tá invadindo seu espaço. Mano. Tromota. Foi mal mesmo. Valeu, obrigadão por quase me matar. Valeu também. Valeu mesmo. Como eu tava falando, não sei se vocês lembram. Acho que foi um vídeo retrasado. A zoada feia que tava na minha bike. Vai ser na bike velha. Troquei e era o eixo central. O eixo ficando do pedal. Que tem que trocar e tá meio trocando. Valeu. E aí Agora tá bom aqui no meio dos carros, né? Já tô aqui. É até mais rápido. Com o vento contrário do caramba, velho. Então é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Pra não ficar grande, não. E é isso aí. Valeu, valeu. Fui. E não se inscreve no canal e deixar o seu like. Tamo junto, rapaziada.